Vamos dar uma olhadinha agora nas nossas loucuras do esporte? Dois, três! O Arbeloa do Real Madrid resolveu gravar uma disputa entre Xabi Alonso e Carbarral numa piscina. Rapaz, eles não afundaram por pouco, mas o Xabi venceu. Da próxima vez vamos jogar bola, ok? A Jordânia é palco da Ultramaratona Transarábica. Uma corrida tranquila, no deserto, sem muitos esforços em que o cabra que quiser participar pode escolher os míseros 100, 200 ou 300 quilômetros de distância. Ah, isso tudo sem noite de descanso. É numa paulada só. Esse grupo de garotas resolveu encarar um desafio. O rio Amur entre a Rússia e a Mongólia. Imagens lindas pela frente. Mas foi só o tempo fechar que apareceram os tradicionais perrengues. No fim, deu tudo certo e as imagens são demais. Depois que o perrengue passou, né, Aldo? Aí está tudo bonito. Obrigado, Dito. Até amanhã. Obrigado.